Fala galera, aí que da hora a maquininha acabou de sair da produção, concluído com sucesso, nossa fraquinha, né, feita pela empresa Cybertics, que é a nossa empresa, tudo certinho, fonte com meia, processador, né, ESP32, carregador turbo de USB, com 6 ponta, aceitador de notas, aceitador de moeda, vamos mostrar como é que ficou a frente dela aqui, a frentezinha dela, bacana, vamos fazer um testezinho com a notinha de 10, 10 reais, 10 reais, beleza, vamos fazer um testezinho com a moeda, moeda, vamos fazer um testezinho com o cartão, a maquininha tem vários tipos de pagamento, tem pagamento por dinheiro, pagamento por moeda, pagamento por cartão, e tem um pagamento por cartão de crédito também, né, só que eu não vou passar agora, agora confirma a venda, aguarde, aproxima o celular, aí você pega o celular e aproxima da máquina, o imposter aqui, ó, ele vai transferir a internet para o celular, os cabos de carregador, ó, beleza, é isso aí, guru, tamo junto, colocar uma notinha de 100 reais aqui, esperar finalizar essa venda aqui, ó, colocar o celular aqui, minha mãe desocupou o celular, vou entrar na rede da máquina aqui, wi-fi máquina, wi-fi máquina, ó, já deu até conectado, ó, só de eu ter chegado na próxima aqui, já deu conectado ali, vamos fazer uma venda de 100 reais aqui, 100 reais, mete dinheiro na máquina! 100 reais é dinheiro, hein, o negócio vai precisar terminar aqui! Tem que tirar o plástico, né, porque deixa o cliente tirar, né, porque senão pode arranhar no transporte, ó, 100 reais, fechou? Matemática aqui não falha não! Agora vamos finalizar a venda, ó, aguarde, aguardando o celular, mas encosta o celular na máquina, ó, pega o celular e encosta aí na máquina, ó, conectado com sucesso, conectou o celular, ó, fechou? Se quiser usar uma tech também pra fazer venda, pode, ó! Então a maquininha recebe vários pagamentos, inclusive o mercado paga! é isso aí galera, tamo junto!